A maioria das pessoas acha que o lobo é o único mob que te ajuda a lutar Mas supostamente a Mojang iria adicionar um golem de ametista Que iria te ajudar a atacar mobs Que é bem mais forte do que um golem de ferro Hoje eu vou testar todos os mobs que foram rejeitados pelo Minecraft E o primeiro mob banido do Minecraft foi a galinha cogumelo E cara, dá pra perceber que ela é só uma galinha com um cogumelo na cabeça Mas será que é isso mesmo? Bom, se eu derrotar essa galinha, a gente vai conseguir aqui frango cru e também penas Mas se eu usar uma tesoura nela, ela vai se transformar numa galinha comum E é claro, vai dar bastante cogumelo E esse mob foi banido do Minecraft Earth Pra quem não sabe, era aquele Minecraft pra celular que era uma espécie de Pokémon GO O próximo mob banido do Minecraft é uma galinha extravagante Sim, essa daqui é o nome dela Bom, eu não preciso nem explicar o porquê ela é toda extravagante, né? Cara, é um mob muito misturado, mas o mais engraçado de tudo são essas perninhas Não é sério? É muito engraçado, véi Tá, mas eu quero ver o que acontece se eu derrotar ela Uh, calma aí que veio item diferente E isso daqui é uma pena extravagante E juntando com alguns itens, a gente consegue tá fazendo flechas E olhando ou não, é um item bem útil Mas pelo fato dela ser muito estranha O Minecraft acabou banindo Já imaginou uma vaca feita de lã? Cara, ela é muito diferente Ela tem tanto cabelo que fica cobrindo o olho Sei lá, parece uma vaca emo Quando você derrota essa vaca, ela em vez de dropar couro Ela vai tá dropando ali lãs Mas o ruim é que essa vaca não faz nenhum sentido Até porque é diferente das ovelhas Eu não consigo tá pintando ela de nenhuma outra cor Então ela só seria uma vaca um pouco mais diferenciada Porém, assim como uma ovelha, você pode tá usando uma tesoura E tirando as lãs dela Bom, se você gosta de lã marrom, seria bom pra você Existe outro tipo de vaca que foi rejeitada também Que tem a mesma finalidade Só que essa daqui, em vez de cobrir o olho, cobre os dois Eu acho que dá pra entender por que foi rejeitada, né? Bom, se eu fizer um buraco aqui no chão E usar esse balde aqui de lama Sim, isso daqui é literalmente lama dentro do Minecraft Uma coisa que poderia ser adicionada Mas também foi rejeitada Pois a única função dela era servir os porcos Por exemplo, se tinha um porco normal E ele entrasse aqui na lama Ele ia tá se transformando em um porco de lama Mano, ele fica muito bonitinho, véi E liga só, ele tá pulando de tanta felicidade Além de ter uma flor em cima da cabeça E claro, se ele saísse de lá Ele ia ficar desse jeito aí pra sempre E se você ficou curioso pra saber o que ele dropa Bom, é, ele só dropa carne Tipo, normal mesmo Mas se você achou o último muito, mas muito fofo Deixa eu só tá te mostrando aqui Um mini porquinho Ai, véi, olha isso, mano, muito fofo Não, de verdade, por que que o Minecraft rejeitou colocar uma belezura dessa? Ele é muito pequenininho e tipo, muito indefeso Ah, será que é tão indefeso assim? Deixa eu testar É, tá Ele realmente não faz nada Ele só foge Mas uma curiosidade é que se você tivesse um vaso e apertasse nele É, é, é isso mesmo Você conseguiria ter um vaso de porco E aí você poderia tá colocando ele aqui no chão de qualquer maneira É um pouco bizarro, não é mesmo? Antes de ser adicionado a cabra dentro do Minecraft A Mojang cogitou em adicionar uma ovelha com chifres Tipo, isso daqui tá muito bizarro Será que ela ataca assim com a cabra? Ah, tá Oh, 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 o que é isso? Ah, ela ataca, véi E é claro, eu não preciso nem dizer que tem em todas as versões Só que ela ataca muito rápido Por exemplo, se eu ficar aqui paradão Elas conseguem tá indo muito rápido, véi, atrás de mim Isso é muito bizarro Que tal então uma nova espécie de coelho? Cara, esse coelho aqui é muito diferente Pelo fato também dele ter um olhinho todo esquisito Mas quando você bate nele, ele dá esse efeito Que parece que você tá ficando meio maluco no Minecraft Além dele ser extremamente rápido Até mais rápido do que um coelho Ele serve pra tá atrapalhando você E é claro, você não consegue tá chegando perto dele Porque ele te ataca E o mais legal é que ele tem de várias cores Assim como um coelho normal Só que, mano, esse efeito aqui é muito diferente Imagina ter uma luta com um coelho desse Seria maluquice O próximo mob que foi rejeitado Ele fez parte da votação do Minecraft Você provavelmente já deve ter visto a Moon Bloom Ela é uma vaca feita de flores Ou seja, essa florzinha aqui E ela tem algumas funções bem bizarras Como, por exemplo, se você pegar uma tesoura Você poderia tá transformando ela em uma vaca normal Só que você ia conseguir umas flores diferentes Tipo essas daqui E se você tivesse uma tigela Você poderia chegar aqui nessa vaquinha E você ia conseguir sopa suspeita E essa sopa, pra quem não sabe Basicamente, ao comer Ela te dá um efeito aleatório Como, por exemplo, esse efeito Que me deu mais dois corações Mas aí você pode tá comendo outra E ganhando uns efeitos que talvez não sejam tão bons Como, por exemplo, o efeito de veneno Na mesma votação de mobs O Minecraft rejeitou um boss E esse boss aqui é o Ice Allard Cara, já dá pra perceber que ele é uma espécie de pillage Muito alterado Mas como ele tem gelo no nome Ele serve basicamente pra tá gerando um gelo em cima de você Que, bom, se cair Você não vai ter tanta opção de tá escapando, não Além de ficar com efeito de lentidão Ele vai tentar de tudo pra te derrotar Deixa eu tá pegando uns itens aqui Pra tá batalhando contra ele Eu já tô preparado Então vem aqui, Ice Allard Que você vai ser derrotado, meu amigão Bom, o Minecraft não explicou onde ele ficaria Mas creio eu que seja num bioma de gelo Ele não seria nem uma espécie de boss Nem nada do tipo Até porque você viu que ele era bem fraquinho Mas se temos a vaca com flores amarelas Temos também um mob rejeitado aqui Que foi essa vaquinha rosa Cara, a função dela é literalmente a mesma Só que seria muito legal ter no Minecraft Ainda mais com um novo bioma, né? Tá vendo esse ovo aqui na minha mão? Bom, ele é um ovo de pato Sim, o Minecraft tava cogitando, tá? Adicionando patos Bom, uma curiosidade é que Se você spawnar uma galinha Dá pra perceber que ela é a mesma coisa Do que um pato É tipo, literalmente é igual E por esse motivo Por não agregar nada no Minecraft Ele foi removido Já que tamo aqui com um mob pequeno Por que não Um baby ghast Ah, véi É muito fofinho também Ih, ele voou Tá, ele voou E esse é muito legal Será que ele ataca? Ah, gente Aparentemente não Ele é um mob meio pacífico, né? Ele fica aí de boa Ué Uou, uou, uou Calma aí Ele ataca assim, véi Ele colocou até mesmo fogo na árvore E não só na árvore Mas também em mim Seria muito legal você poder Tá reproduzindo ghasts dentro do Minecraft Mas ele foi rejeitado, né? Se tá nesse vídeo Tá, mas se eu derrotar ele O que que acontece? Tá, não droppou nada Ah, tá Aparentemente ele não droppou nada Ele só existe mesmo Existe a teoria dentro do Minecraft Onde o esqueleto já foi um Steve Ou seja, ele já foi um player Que morreu dentro desse mundo E aí ele fica revoltado E quer te atacar Pensando nisso O Minecraft cogitou Tá colocando um lobo também Porque assim como um lobo esqueleto Ia ter o seu dono Que é um esqueleto E isso é muito louco Porque eles iam andar juntos Por aí Eu não preciso nem explicar Que ambos iam te atacar Cara, imagina só No Minecraft Tem esse lobo assustador E ao mesmo tempo Tem esses caras Que te atiram no arco e flecha Se no Minecraft Existe o cavalo esqueleto Por que não poderia ter o lobo também, né? Mantendo a mesma teoria Um inter-esqueleto Poderia ter E um inter-lobo É basicamente a mesma coisa Só que o lobo é diferente No Minecraft atual Existe o zumbi normal O zumbi do deserto Um zumbi village Um piglin zumbi E até mesmo um cavalo zumbi Mas se eu falar pra você, cara Pra ter mais um tipo de zumbi Só que, bom A Mojang resolveu remover Bom, basicamente É um zumbi de lodo A ideia é que ele ficasse Nas cavernas mais profundas Do Minecraft Cara, analisando bem Eu tô percebendo Que ele tem um braço Um pouco mais curto E é cheio de musgo Enquanto esse braço aqui Tipo, tá bem grandão Mas eu quero ver Se ele é forte ou não Tá, aparentemente não Só que ele é bem rápido atacando E ele é um zumbi Com a mistura Desse bloco de musgo Do Minecraft Ele era pra ser adicionado Na versão 1.19 Só que não deu muito certo não Até porque ele não dá Nada demais Só carne pota E nem faria sentido, né Já que zumbis Spawnam dentro de cavernas também Ou que tal então Uma vila dessa Quando ficasse de noite Surgisse um bruxo assustador Cara, olha o tamanho Do chapéu Desse bruxo, velho Gigante Bom, e assim como a bruxa Dá pra perceber Que ele tem um formato De villard Isso porque a ideia do Minecraft É ele tá assombrando Uma vila aleatória E eu já quero testar Qual a função dele Tá, até agora ele tá bem pacífico Vou, vou, vou Na verdade não E tacou veneno Caraca, ele é muito mais rápido Diferente de uma bruxa Ele tá atacando Muito, mas muito veneno E fora também Que é um veneno Que dura aqui bastante Que é de um formato Totalmente aleatório Bom, mas assim como A bruxa ali Só dropa aí açúcar É muito legal, né Você deve se lembrar Desse mob Que foi rejeitado E muito comentado No Minecraft Que era o golem de cobre Além de ser muito bonitinho E fofinho A função dele Não era te proteger E nem muito menos Te atacar Mas basicamente Ele servia Pra tá apertando botões Ele ia te ajudar a fazer sistema de headstones E algo do tipo Falando em golem, por que não tá colocando um golem em fornalha? Sim cara, esse grandão aqui foi recusado pelo Minecraft Bom, na verdade ele já existia antes Só que pelo fato dele não fazer nada Além de ser um golem bastante resistente Faria muito sentido também ter aqui né Imagina só você pegar duas neves E uma melancia pra criar um boneco de neve de melancia Um mob muito rejeitado Mas que seria legal Esse mob seria muito legal Porque em vez de bola de neve ele ia atirar sementes de melancia E o legal é que toda vez que ele atira ele tem uma animação Se liga só nisso Ele faz uma carinha Ô Minecraft, coloca o boneco de melancia aí velho É muito legal Mas o mob rejeitado na votação foi o Glare Bom, esse bichinho aqui é muito esquisito E ao mesmo tempo misterioso A única função dele era tá achando dungeons Cavernas profundas E também minas abandonadas Todos os mobs que eu mostrei até agora São do Minecraft Earth E eles foram rejeitados pelo Minecraft Pelo simples fato que o Minecraft Earth não existe mais Isso porque ele foi lançado um pouco antes da pandemia E a gente sabe muito bem que ninguém poderia tá saindo de casa nesse tempo Felizmente agora a gente nunca mais vai ver esses mobs que eu mostrei Essa daqui é a Morsa E ela foi um mob muito rejeitado pelo Minecraft Bom, pra quem não sabe Ela é uma espécie de leão marinho Uma foca do mar E apesar de dar um pouco mais de vida aí ao Minecraft Ela ia nascer principalmente aqui no bioma de gelo Que é bem barato Porém ela seria um mob apenas pra tá preenchendo o local Até porque derrotando ela você consegue couro E também um item novo que se chama gordura E bom, essa gordura aqui simplesmente você pode tá comendo Só que dá pra ver que ela recupera muito, mas muito pouco Mas o real motivo de não ser adicionado é que as morsas estão em extinção Então o Minecraft não quis promover a matança desses mobs dentro do Minecraft Então vai lá bichinho, vai pra água mano Você precisa tá sobrevivendo Ah, ele nadando é muito engraçado Existe um mob do Minecraft Dungeons Que se chama Mercador Misterioso Cara, já dá pra perceber aí que ele é um mob um pouco desconfiado Ele anda por aí olhando de um lado, olhando pro outro E existe um grande motivo dele ser rejeitado no Minecraft Porque além de já existir um mercador dentro do Minecraft Esse carinha aqui não vende item comum não Ele vende itens aleatórios Ou seja, itens de sorte ou azar E ele foi banido por causa disso Porque é muito parecido com um sistema de cassino E a gente sabe muito bem que cassino não é legal Eu não gosto e nem muito mesmo o Minecraft O nome desse mob é ilusão Bom, basicamente ele é um mob pra tá iludindo você Além de ser um mob parecido com um pillage Ele tem arcos e flechas E bom, ele se multiplica de um lado pro outro atacando você E eu tenho que confessar que é muito difícil sobreviver Bom, esse mob aqui, ele vai ter vários falsos E você tem que acertar o certo até ele tá aparecendo E o pior é que toda vez que você bate nele Ele vai se transformando Então você tem que ficar tentando e tentando Até achar o verdadeiro Que é esse daqui Vai mano, porque você vai ser derrotado E quando a gente derrota ele Dá pra perceber que sai um totem E esse daqui é o totem da ilusão E como todo totem do Minecraft A gente tem que sofrer as consequências E mano, olha isso daqui que maluquice Dá pra perceber que eu sou o Hurtig Bom, verdadeiro né Até porque mesmo se eu tirar todas as flechas que eu tenho Dá pra perceber que sou eu Mas o que aconteceu Foi que todos os bonecos que estão aqui em volta São falsos Ou seja, esse daqui é o Hurtig falso Tem esse daqui o Hurtig falso também E a gente vai clicando E isso daqui é pra confundir Cara, imagina só esse item dentro do Minecraft Seria muito louco Mas como a gente sabe muito bem Ele foi rejeitado Ô Minecraft, por que você fez isso? É muito da hora Falando em rejeitados Olha só esse golem Esse golemzinho aqui Fofinho e inofensivo Também foi rejeitado Ele foi rejeitado Tanto pelo Minecraft Tanto pela comunidade Se eu não me engano A função dele Seria estar pegando itens Como por exemplo Eu tenho essa espada de ouro E dou aqui pra ele E ele vai ficar aí paradinho Ele não vai se mexer Nem nada do tipo A não ser que eu mande ele andar Ele é como se fosse uma estátua E ele vai ficar aí Carregando seu item De um lado pro outro É um baú ambulante Na mesma votação Veio o Rascal Onde a função dele É estar achando itens Pra você dentro de cavernas Cara esse mob aqui É muito legalzinho Porque apesar dele ser Bastante diferente Ele tem uma mochilinha Só que bom Deu pra perceber o que acontece né Eu bati nele Ele sumiu Isso porque ele se teletransporta E muito provavelmente Ele se teletransportou Pra algum lugar aqui embaixo E olha ele aqui E que tal então Um Blaze diferenciado Cara esse daqui Foi um dos primeiros mobs A serem rejeitados No Minecraft Na mesma pegada de votação O público Não escolheu esse Bom você já deve ter visto Em algum lugar Ele é basicamente Um Blaze Onde tem escudos E sim Ele vai atacar igual o Blaze Só que tipo assim 500 vezes mais forte Ele é como se fosse Um boss do Nether Ele sim é muito bizarro Colocando esse comando Aqui no chão A gente vai direto Pro The End Você sabia que já existia Um dragão recusado Pela Mojang? Há um tempo atrás O Nott Que foi o criador Do Minecraft Revelou que tava pensando Numa ideia Onde o dragão Poderia ser vermelho Mas não seria o mesmo E sim outro dragão E seria um dragão Após você tá invocando Ele novamente E quando ele surgisse Seria esse dragão aqui Bom, que é basicamente o mesmo Só que vermelho A gente não sabe o motivo Porque ele foi rejeitado Mas é Nunca surgiu dentro do Minecraft Todo mundo sabe Que existe o Aron Golem Dentro do Minecraft Que querendo ou não É o único golem que tem né Mas se eu falar Que a Mojang acabou Recusando esse golem gigante E o nome dele é basicamente Golem de Ametista Já dá pra perceber Que todo o designer dele É voltado pra Ametista também Muito da hora Tem um negócio aqui na cabeça dele Parece que tá meio rachado Mas esse é porque Ele lembra bastante As grutas de Ametista Que tem dentro do Minecraft Que querendo ou não são bem parecidas Mas o mais importante É que ele é muito forte Se eu colocar algum mob Aqui por perto Pra ele tá batalhando Ele vai soltar um poder Calma aí que você tá atrapalhando Sai daqui o Aron Golem Mas se liga só Ele vai escolher algum alvo Como por exemplo aqui Esses Huskies E ele vai começar a soltar Como se fosse um poderzinho De Ametista Isso porque A boca dele fica na mão É muito bizarro esse mob Mas ao mesmo tempo De ser bizarro Ele é muito mais muito útil Porque como eu falei Ele é muito resistente Mas eu quero a opinião De você que tá vendo aqui Esse vídeo Você acha mesmo que esses mobs Mereciam ser rejeitados? Só tenho que falar Que a maioria aqui Seria muito legal Tendo Minecraft hein Aproveita e se inscreve no canal E também assiste esse vídeo Que tá aparecendo agora pra você